Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Onim. Minha misericórdia prevalece sobre minha ira. Eu já vi essa fala dele. Rick e Papai Noel. Valeu, Rick. Marquem o horário que a série começou, hein? É impossível dizer não. Meu doido. Tchau, tchau. Sextou, a live hoje vai até umas três da manhã, hein? Se pá. Por aí. Ah, alto. Tá, tá alto. Ah, é aqui no meio. Tão enterrando quem aí? É o Carl já? Ih, caralho. Não, 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 não. Ah, lá. A hora que ele foi mordido. Ah, eu falei. Não, na verdade, na verdade eu falei depois que acabou a live, né? Eu falei que foi nessa hora aí, ele já tinha sido mordido, só que ele falou pro cara que tava tudo bem. Mas não revelou isso no último EP? Não. Nossa, achava que tinha revelado. Vai revelar agora. Foi nessa hora. Carl nerfado. Como é que pode ser mordido desse jeito, morrer assim? Era pra ele sair da série, hein? Não, é, mano. Muito zoado, velho. Muito zoado. Não tem como. Morrer assim. Não tem como, velho. Tá sacanagem, mano. Quando querem tirar a pessoa, ou a pessoa querer sair, parece que fica uma bosta. O jeito que ela morre. Fica improvisado, né? É. Ah, ele deixou o cara preso aí embaixo? Foi, lembra? Não que ele foi levar a comida? Aham. Não deram uma morte digna. Zero impacto. Não, zero impacto assim, até o momento, né? Claro que a morte real vai ser impactante. Mama, mama, mama. Valeu, Black. Nossa, furou, mano, a blusa. Zumbi, né, filho? Não, eu não sabia que... A força do dente é absurda. Alô? Eu acho que vai ser uma morte mó tristona, mano. Vai ser mega triste. A força do dente é absurda. Não, como eu te mostro, eu te mostro. Eu te mostro. Eu te mostro. Caralho, a AMC quis demitir ele Porque não aumentou Porque não aumentou o salário Ele queria que eu aumentasse Caralho Ele pediu aumento, a empresa não quis E demitiu ele Não é que porfiga Oh meu Deus Dá uma angústia Ele ficou mó cota escondendo que foi mordido Salve Jana Obrigado pelo sub Demorou um pouquinho pra fazer efeito É, demorou Boa É, hoje é dia de depressão Aparentemente por causa do Call Fora outras coisas que ainda vai conhecer A morte do Call é só o primeiro EP Imagina o final da temporada O que pode acontecer Quero nem ver Ih Oxe Oxe Munição infinita Limpa, limpa, limpa Dessa vez o Morgan não tá fazendo a faxina Ele está observando a faxina Tá porra, virou ele, mano Caralho Nossa Nossa Bicho foi ligeiro, hein Bicho foi ligeiro, hein Oxe Ele lascou, hein Ele lascou, hein Ah, levar os zumbis Tá zumbis Feito a porra Aquele ali O magrelo É Boa Quero saber o que aconteceu com a galera, mano Ainda tá mostrando o passado Lá que bagaçaram a Alexandria Destruíram a Alexandria toda Estão lá dentro do... No cano lá Então, é isso que eu quero saber Que eles estão lá, né Então, eu quero saber o que tá acontecendo Só que tá mostrando antes de tudo a... O que aconteceu com o Morgan, né Antes de tudo A visão do Morgan Você falou cano? É Esgoto, pô Dá uma viadil A casa fica mais pra frente Depois das árvores Tem uma cerca de ferro Tem comida e água lá dentro Os salvadores não sabem dela Vocês estarão a salvo Até que eu volte com o Ezequiel Você contra todos eles? Sim Eles não terão chance A casa não vai sozinha Eu também vou Quer morrer, moleque? Não Você não vai Eles mataram meu irmão Eu não vou deixar... Ai, quer morrer também Matou o irmão Ele quer morrer também A Sasha O Morgan me ensinou a lutar Você me ensinou a atirar Você não vai Nossa, parece que ela tem... Ela tem... Ela atrai criança, né Toda criança quer colar com ela, mano Porra E aí, acabou aí Eu... Eu não... Pai Com amor, pai Tá tudo bem Tem que estar Eu não sabia se você conseguiu voltar antes Mas... Pra garantir, sabe? Eu escrevi isso pra me despedir de todos Não São eles São eles Eles não 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 foi Não Eu fui mordido Eu tava trazendo uma pessoa O nome dele é Sidique Era ele aquele dia No posto de gasolina Não foram salvadores Aconteceu Eu fui mordido Tá nerfado Agora o nigga vai te matar Eu falei que ele vai te matar Eu não tenho nada que eu possa fazer pra evitar isso Boa, Mickey Salve, salve Eu consegui libertar meu povo O que enfrentarei agora Não importa Não, importa sim, idiota Eu gostava de você, Ezequiel Você entendia Você sabia que não podia fazer melhor do que aquilo Você aceitou as coisas como elas eram E não teve nenhuma ideia ridícula Aí mesmo, ele era o mais obediente O Rick veio pra encher a sua cabeça E aqui estamos A merda tá piorando E você vai morrer Fiz uma escolha e posso viver com ela Agora é a sua vez Eu vou fazer o mesmo Por que? Vixe Deram um limite Pro cartão de crédito do Mickey Brava Por que será, né? Deram um limite? Ele tava gastando muito Com beats A Carol vai sentir Na morte dele Todo mundo vai, eu acho Todos O Daryl A Maggie Nossa Tá morto já Mano, o Rick vai Cacetar esse menino Quer ver? Com a febre O cara quer ajudar O seu filho Ele precisa Não dá pra ver nada, velho Dá pra ver nada Sacanagem Tá escuro demais, cara Que porra é essa, mano? Aumenta o brilho Não, não adianta não Na live tá pior Na live tá pior Seu nome é Sidin Sim Você sabia Que ele era médico Foi por isso que trouxe ele Ele não ia conseguir sozinho Ele precisava da gente Foi por isso Você mexeu no brilho Pra ver seus dorama? Você mexeu no brilho pra ver dorama? Não Faz tempo que eu não assisto aqui Então tá certa a configuração O cara faz milagre? Se eles pararem Não posso Pode sim É um deles Vão te ouvir Não sou mais Será? Por favor Você disse que o top tá segura? Está O Daryl tá onde mesmo? O Daryl tá onde mesmo? Aí Está aí dentro? Não A voz dele agora Que acabou de falar Não sei Eu não tô vendo nada, mano Oh Eu não tô vendo quase nada É ficar aqui Até eles Irem embora Não Se acharem A gente Ah, ele aí Ele aí Só podem estar A ideia não era destruir o lugar Eles não têm munição suficiente Depois que eles pararem Depois que eles se forem Aí sim a gente pode ir Mano Mano Você não vai me dizer Que esse Do White Vai entrar pro grupo Não Tá querendo se redimir Mas porra Esse cara tem bomba infinita O top é o melhor plano Você tem o melhor Todos vocês Não sou o caso Todos Juntos Seremos o que é o pesadelo deles Ó Tá, poxa Toma Se ele falou Tá falado É o Gucci O Gucci 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 Gote 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 É agora... É agora... Toma! Essa trilha sonora lembra só... Jogo de terror. Little Nightmares Sim Pode deixar comigo... Não... 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 Oxe... Vai fazer o cara sofrer... Não... Eu matei todos... Eles poderiam encontrar o Harry... Eu sei... Não estou preocupada com eles... Não... Não... Você é o dramaturgo desta noite, Kevin... O epílogo dela seguirá o prólogo que você escrever... Olha... Poético... Nós dois... Olha... O epílogo... O prólogo... Você saiu... É livro... Eu devia estar descansando... Eu não estou cansada... É... É... Você está ótima... Isso tem que parar, Michonne... Não deveria ser desse jeito... Eu sei que pode ser melhor... Eu sei que pode ser melhor... Você estava certo... Estão indo embora... Talvez... É... Eu tenho que meter por lá... É... É... Ele quer exterminar todos Não quer deixar um Escutou uma conversinha, já quer ir lá, matar Três? Fácil Calma, mano, o cara é faxinado, deixa o cara fazer o trabalho dele Fala a boca, meu Eu? Carol Oxe, deixa o cara faxinar, pô Nossa, o cara ia atirar, hein Ia Vamos Ai, tô com alergia, meu suor Oxe Pronto, agora ele pega a arma e fica maquinado Não? Sim Sim Não Deixa espaço pro Ezequiel Faz um travesseiro, uma coisa assim Vai ser a última viagem dele, pelo menos vamos deixar ele confortável A gente tenta, tenta, tenta A gente espera, espera, espera e que as coisas fiquem calmas e que cheguem a uma merda de equilíbrio, mas não Sempre acaba nisso Sempre tem que ficar sombrio, feio e disumano Você sabe que eu não gosto disso, não é? Nunca trate demais pra se voltar atrás em algo que você decidiu Você voltou E olha no que deu Vídeo no Youtube Parem de enrolar, peguem o rádio e respondam Morreu Se lascaram Esse aqui já sumiu, quer ver? Cadê o Morgan? Pra dar um... E é o Morgan que tem que matar ele mesmo Foi por causa dele que o loirinho morreu Ele que tava no comando lá da operação de... De pegar o recurso Mas pra se voltar atrás em algo que decidiu Merda são eles, leve ele pra dentro agora Chegou 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 na hora errada que já saiu É Que maquiagem bem feita Porque misericórdia Olho fica vermelhão E eu volto Ele sonhando com um futuro feliz Imaginando Seria minha Seria minha honra Se você considerasse ser a su-chefe da minha chefe Ou eu posso ser seu su-chefe e você é a chefe Até lá Essa gostosura é só pra você Obrigada Obrigada Mano Como o Rick não ficou louco? Não tô entendendo A morte da Lori Ele ficou doido Mas ele foi no início, né? Vamos ver, né? Calma, ainda tem chão aqui Esse EP é uma hora Os salvadores já foram Podemos levar todos pra Rio Top e o Gal também O Gal... Não O Darren não pode levar muitos carros O Gal não vai Não dá pra ele ir Eu tenho que ficar com ele Vai todo mundo menos ele Eu fico também Pronto, agora vai ficar todo mundo Pronto Não sei Pode levar a Judith Ela precisa ficar lá Se ela Se 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 Acontecer Tá em boas mãos, hein? É É, acho melhor E ele tá Dando a Palavra dele, né? Tá se garantindo Deixa que o pai Que vai ficar... Ela tá salva Esse Você chama o Ozan e tá bom? Pra Michone Pro papai Você deve honrar ele, escuta quando ele falar, não precisa escutar sempre, às vezes os filhos têm que mostrar o caminho para os pais. Isso era do Pampai antes de ser meu, agora é seu. Vai passando de geração em geração. Só de ter isso, sempre senti o Pampai comigo. Isso fez eu me sentir tão forte quanto ele. Me ajudou. Talvez te ajude também. O Rick vai acumular toda a raiva para matar o Negan. Ela falou que eu venci dele. Eu não venci. Mas você vai... Eu sei que você vai chorar. Ela quer chorar. Oh! Vem cá, vem cá. Tadinha. Essas pessoas... Vocês são fortunas. Foi você, cara. Foi um herói. Foi um herói. A minha também. Você me trouxe aqui. Você me deu uma chance. Eu sei que eu nunca vou poder te pagar por isso. É uma esposa para você. Mostrando para o seu grupo, para os seus amigos, para a sua família. Porque o que você fez... Não foi em vão. É o que importou. É o que significou alguma coisa. O que significou? É o que importou. É. É isso que eu vou fazer. Eu vou honrar você. Calma. Tadinho do Cal. Esse cara vai ser o substituto do call agora Chora? Não quero não Tô bem Minhas lágrimas já foram secadas pelo Glenn Nossa, mas faz muito tempo já Pois é, vai continuar fazendo Eu duvido que você não vai chorar mais nenhuma vez nessa série Vamos ver Eu acho que ainda deve ter mais alguma coisa pra nós chorar Alguma coisa muito triste Esse EP mesmo, ainda não acabou, calma Mas eu acho que eu não choro com a morte do call não Nossa, o olho dele ficou mais azul Achei a morte zoada Eu não aceito o call morrer assim não Eu também não Não aceito ele morrer assim não Eu quero proteção nas portas agora Esse lado não tá aberto Obrigado Vamos por um finício, seja lá o que for Eu tenho que resolver essa merda, senão o Nigam me mata Não precisa Chega dessa conversa Pestas Acabou É tarde demais Eu sou o dramaturgo e você é quem morre É assim que vai ser Acho que eu posso ser outra pessoa Esse é quem eu sou Eu vivo Você morre É assim que é Os acordos que foram feitos por mim pra evitar conflitos Sempre foram feitos pra salvar as vidas do meu povo Agora eu me dei conta De quem salvava a sua Não mais Olha, tome Toma Otário É o Morgan e a Carol Caralho Toma Limpa, 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 limpa Se fudeu, otário Boa, Ezequiel Pega Hum Nossa, cotovelada, mané Tá Tá porra Caralho, ele enfiou a mão, mané Na ferida Eita, brutalidade da poxa Morgan Morgan Então toma Isso que eu chamo de dedo na ferida Isso que eu chamo de limpa Mano, ele arrancou as tripas Limpa o intestino Limpou o intestino Brutality Foi mesmo Foi piquíssimo Volta aqui, maluco Ah, Morgan Ah, é possível, Morgan Pelo amor de Deus Ô, Morgan Você dá uma dessa, Morgan Nós temos que Não precisamos Temos que limpar Aí o Morgan fala Calma, a faxina não acabou Ainda tem algumas bactérias Para limpar Só falta ele, eu acho, né Só faltou ele O líder Do grupo Que correu Tá todos mortos Ele falou Ele garantiu isso Como não? Nem com raiva Você vai ter que ser forte Para o meu pai Para a Judith E para si mesma Morreu sem perder o cabaço Porra, mané Porra, brother É mesmo Melhor amiga Você é o meu Teu bem Eu também Ainda vai ter o Rick Para conversar agora, né Eu preciso da sua ajuda Para que? Para tirar ele daqui Para enterrar O bicho papão Está vindo, ó Baba Yaga Valeu, Tóquio 17 Acalmaria que ele vem Vem na moralzinha Espera Espera Temos que parar A casa está aí Estamos chegando Eu fico aqui Não Eu fico aqui Não Já vamos Ô, velho Ah A Michele não aguenta nada Também, hein A Michele precisa Dar uma treinada Nesse corpo Por que? Porque ela não aguenta nada Ela fica falando para parar Não aguenta andar Não aguenta lutar Mano a mano Só com a espada Se não tiver a espada Ela é capaz de morrer Bem-vindo ao mundo real Bem-vindo ao mundo real, né Fih Joaquin deve ser no realista Nem todo mundo é tão forte, né Imagina se todo mundo fosse igual o Abraham Aí fodeu Seria a foda Isso é doido Tem que ter um realismo Uns fracos Uns fortes Uns que necessitam de uma arma específica A Michele com a espada Morgan com pau Rick com... Não, Rick Qualquer arma na mão dele Fih É fatal Qualquer arma na mão do Rick Ixi, sei louco Obrigado por... Me trazer até aqui Desculpe, eu não queria que você ficasse naquele lugar, filho Eu... Eu... Não Por me trazer até aqui Por... Ter feito tudo Para que eu pudesse Ser... Quem... Ser... Ser quem eu sou Até aqui O que ele quis dizer é isso Sabe lá na prisão Quando fomos atacados Tinha um garoto Ah, o garoto que ele matou Que o Herschel dedurou pro Rick depois Tava armado Será? Ele já... Tinha se rendido Tava abaixando a arma E eu... E eu... Eu... Atirei nele E... Ele já tava se entregando E eu... Eu... Atirei Eu penso nele O que eu fiz com ele E como... Como... Como foi fácil Matar ele Susto porra Do nada Doente Olha quem fala Todo mundo tem uma escolha Não vem com essa não Equipe boa Mantive minha palavra Pergunte pro Ezequiel Mantive minha palavra Equipe boa E aquele loirinho lá Não era bom não Cabeludinho Filhote O Morgan não deixa a ponta solta Se esquece Você vai de vapo Não podem derrotar o Negan Não podem Tudo pode voltar a ser como era Podemos voltar Não O que aconteceu O que você perdeu Todas as coisas que você teve Tudo o que você teve que fazer Você era apenas Era apenas um menino E você viu O que você fez Como Como ficou Fácil Você matou todos esses homens Por causa daquele garoto Me mataria mais ainda Poucas ideias Não vai fazer nada disso Você vai acordar Na mesma merda Amanhã Fura logo a cabeça Desse porra Mano Vai torturar Não vai ser fácil assim não Foi por isso que você mudou Você trouxe essas pessoas De multibari Você trouxe E todas ficam Juntos Nós éramos inimigos Você marcou a sua arma E fez isso Para que eu pudesse mudar Para Que eu pudesse ser Quem eu sou agora O que foi? Sono? O que você fez Você ter Parado de lutar Foi o certo E ainda é Pode ser assim de novo Você ainda pode ser assim de novo Quer poupar Acabar com ele é o caminho dos covardes Nós ganhamos Não precisamos matá-lo Ele verá o que fez E terá que viver com isso Ele vai voltar aí com a tropa Vai, fica aí Fica moscando O cara vai trazer uma gangue Deixa ele embora Deixa Duas influências no ouvido Será que ele escuta? Tem que matar mesmo essas porra Esse diálogo no Juntos Está muito longo? Também acho Vai logo, Morgan Sou seu fama Vem com essa cara de coitado não Vem com essa cara não Faz um monte de maldade Atrocidade Agora vem dar um de coitadinho Vai se fuder, porra Pronto Pelas costas? Caralho Tá Porra Foi um molequinho Toma É isso aí, filho Enfiou o pau na garganta Ah, miséria Vingou o irmão Vai, você não faz Mas tinha que matar o cabeludinho, mano Aquele puto tá vivo ainda, cara Tá lá no... Tá preso lá na cadeinha, né? Puta merda, mano Temos um novo call Papakinho Era os sonhos dele Era a visão dele Não do... Era do call O futuro que ele vê Um futuro feliz Ai, tô arrepiada Fui Tendo que ver um futuro pacífico, promissor Só paz Não, o Eudine não O Eudine é Negan, pô Não tem mais volta, não Ajudando todos a viverem Se você ainda pode ser Quem você era É assim que poderia ser Poderia Foi tudo por você Desde o começo Mesmo agora Ele não tem mais Muita motivação Tem a Judite, né? Mas... Mais nada Mas ele perdeu um filho, mano É pesado, cara O cara vai ficar deprê E a prisão foi por você E pela Judite E ainda é E sempre vai ser E nada Nada Vai mudar isso Eu quero isso pra você, pai Eu vou tornar isso real Cole, eu prometo Eu vou tornar isso real Prometeu, hein? Vai tornar o... É que o sonho do Cole real Acabou? Morreu? Matou? Não É outro Tudo bem Está tudo bem Não Olhe pra ele Olhe pra mim Eu precisei Não era pra você ter vindo Era pra ficar em casa Não era pra você fazer isso Isso não era pra você Aceita Aceita Tudo será resolvido Tudo será resolvido Desculpe 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 Eu não pude proteger você O dever de um pai É proteger o seu filho Amor É só o amor Que arma? É melhor Ixi Eu sei É alguém que você ama Quando você não consegue sozinha Mas eu ainda posso Eu cresci Como o prodígio do clã Como o prodígio do clã Tia Eu tenho que fazer isso Eu amo Eu te amo Eu te amo Que fofinho E pro pai não vai falar não que ama também? Vai falar né pô Eu te amo Eu te amo Eu vou tomar isso real Que bad agora Eu vou Eu vou Eu vou Menino pro prodígio Foi de F Vai ouvir o barulho? Só o silenciador Putz Que merda Cara Poxa Vai se arrombar Fio da peste Nunca Nunca Tá louco? Não O Kohl não sonhava com isso não Tá loucão Tão distorcendo o sonho do Kohl E porra Do nada Tão de sacanagem Tá bom Tá bom que o Kohl vai querer isso Estragou Estragou o sonho Sonhava assim Mano Negan com Rick Não se mistura Não dá Não dá Não Depois do que o Negan fez Com o Glenn E com o Abraham Não dá pra imaginar Um final assim não Juntos não Nem no No pior dos casos Eu consigo imaginar O Negan Do bem Junto com o Rick Vivendo junto Nem no pior dos casos Não dá Também não Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar